Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito rápido Pra falar aqui, né? Pra seguir um pouquinho no canal Oi gente! Tô aqui com a minha irmã Põe a like, gente Dá like, é Like, like, like Dá joinha pra dar ali Então galera, eu fiquei muito sumindo do canal Porque Devido ao coronavírus É Eu não gravei muito vídeo Porque Tava jogando muito pra minha guilda E também porque A maioria do tempo Eu ficava jogando de madrugada De madrugada De madrugada é muito ruim pra fazer vídeo Então se vocês quiserem que eu grave um vídeo de madrugada É só comentar aí Hashtag vídeo de madrugada Vai ser de Free Fire Eu vou... Esse vídeo aqui não vai ter nenhuma ediçãozinha de nada Se tiver Se tiver vai ser só o inicial Só eu e o Renan Saúde Não é coronavírus É pó Galera Se vocês quiserem mandar ir lá Que eu vou lá e faço É ranqueada É só noite É só ranqueada É uma imagem De vez em sempre A gente joga CS contra squad Ranqueada CS ranqueada Eu vou ver Pra sexta-feira Eu começo a fazer live Ou domingo Vou ver Porque também é preciso da placa E a placa não tem Entendeu galera? Então galera Esse Tá sendo Mais um vídeo curto Porque Eu fiquei muito sumido do canal E quem quiser Divulga os vídeos que eu gravo Porque isso aí ajuda muito Não tem Segunda vez você falar isso Então galera Eu fiz um vídeo aqui muito rápido Bem simples Pacete Você não dá like não Dá like sim Não dá nada Dá sim Ela é louquinha Tá cabecinha Então galera Esse foi o vídeo Eu tô ficando Porque eu fico um pouco Sumido do canal Sete Então Sete Falou